Quer aprender a dominar a ferramenta do Bing Ads, Microsoft Ads, para você exibir os seus anúncios de uma forma mais barata que o Google? Então fique nesse vídeo, porque eu vou trazer várias dicas e vou recomendar um treinamento que é fantástico, que eu estou fazendo e recomendo muito. Eu sou o Danilo Morales, esse é meu canal. Se esse conteúdo te interessa, já se inscreve no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Se esse vídeo fizer sentido para você, deixe aquele like, porque esse like não vai te custar nada e vai me ajudar demais ao YouTube entregar esse conteúdo para as pessoas que também têm interesse nesse assunto. Pessoal, antes de partir para o conteúdo de hoje, eu gostaria de dar alguns recados aqui para vocês. O primeiro deles, a lista de e-mail está ficando bem legal, pessoal. Obrigado por vocês estarem se inscrevendo. Parabéns para aqueles que tomaram a decisão de se inscrever. Logo mais, vocês estarão recebendo os conteúdos exclusivos da minha lista de e-mail marketing. Vão ter materiais complementares, vão ter tutoriais em vídeo, como esse que eu estou fazendo aqui e os que eu tenho no meu canal. Porém, só para a galera que estiver na minha lista, porque eu vou revelar estratégias mais avançadas de cursos pagos. Então, só para quem estiver, de fato, ali engajado comigo, mais na lista de e-mail marketing. Se você já se inscreveu e ainda não recebeu nada, não se preocupe, porque eu estou organizando todo o conteúdo e estou aguardando também chegar um número de inscritos para que a gente consiga levar a mesma comunicação para aquele grupo. Porque se eu mando para um grupo de 10, 15 pessoas, depois entra mais 10, 15 pessoas, vai ficar um pouco bagunçado. Estou esperando juntar um número X de pessoas que eu tenho no meu planejamento para começar a disparar os conteúdos. Então, se você já se inscreveu, muito obrigado. Não se preocupe, você vai começar em breve a receber os conteúdos, porque as inscrições estão sendo cada vez maiores. Eu tenho recebido 4, 5 inscritos por dia na minha lista de e-mail. Muito obrigado. O outro recadinho que eu queria dar. Eu deixo aqui todos os meus vídeos, o meu WhatsApp. Qualquer assunto que eu abordo aqui no canal, eu dou mentoria. Se você tiver dificuldade com a clonagem de uma página, com a criação de conta, estrutura no Facebook para nicho black, qualquer assunto do meu canal do YouTube, eu posso te dar uma mentoria se você tiver travado. Meu WhatsApp vai estar aqui embaixo. É só você me chamar e falar, ó, Danilo, estou com dificuldade nisso, o que eu preciso? E aí a gente elabora uma aulinha focada no tema que você travou e a gente marca uma hora e faz uma mentoria para destravar, para que você continue evoluindo aí na sua jornada de marketing digital. Agora, em mais delongas, vamos para o conteúdo. O conteúdo do vídeo de hoje é o Bing Ads, Microsoft Ads. Por que eu estou trazendo esse conteúdo? Porque eu estou vendo, pessoal, que o Google está ficando muito caro. O principal mecanismo de anúncios na rede de pesquisa é o Google. Em segundo, está vindo o Bing e o Bing está ficando muito forte, que é o Microsoft Advertising. Uns falam Microsoft Advertising, outros falam Bing Ads. O mais popular é Bing Ads. Então, eu gostaria de trazer um treinamento. Vocês sabem que aqui no canal eu só trago coisas boas. Tem um treinamento que é fantástico, que eu super recomendo o valor dele. Está dentro do valor de mercado, super dentro. É um puta de um treinamento legal. Pega passo a passo. Tem vários bônus legais. Vou deixar o link dele aqui embaixo. Vocês clicam e deem uma olhada no treinamento. E se tiver condições, recomendo muito. Comprem. Comprem porque vale a pena. Porém, porém, eu quero deixar uma dica para vocês aqui. A Microsoft está muito sensível na questão de criação de novas contas, na questão de suspensão de conta, na questão de bloqueios. Então, pessoal, eu recomendo que antes que vocês façam esse investimento aqui, vocês primeiro criem a conta de vocês. E ela não sendo suspensa, não sendo bloqueada, vocês conseguindo criar a conta, vocês conseguindo colocar crédito nessa conta e fazer a conta rodar suas primeiras campanhas, daí sim vocês investem no treinamento. Por quê? O treinamento, ele ensina vocês o passo a passo de como criar uma conta. Porém, não é garantido que aquele passo a passo que é ensinado no método vai fazer você criar uma conta sem tomar a suspensão. Isso ele não pode garantir no treinamento. Ele ensina o passo a passo de como ele faz para criar uma conta. Porém, ultimamente está tendo muito bloqueio e suspensão. Então, eu, Danilo, que não gosto de vender mentira aqui no meu canal, recomendo primeiro criar conta. Se você já tem uma conta, já está rodando anúncio e está perdido, esse é o momento. Já compra o curso porque você vai engrenar. Esse curso te pega do básico ao avançado. Ele te ensina várias estratégias muito boas. Agora, se você ainda não tem a conta e tem interesse de descobrir essa plataforma, de começar a trabalhar com ela, faz o que eu estou dizendo. Primeiro, cria a conta no Bing, é gratuita. Tenta criar uma conta. Faz um passo a passo. Assiste tutoriais no YouTube mesmo de como criar uma conta sem ser bloqueado no Bing. Tem várias pessoas já ensinando. Se as pessoas estão ensinando, pessoal, é porque de fato tem muito bloqueio, entendeu? E eu só estou recomendando isso porque eu não quero que vocês comprem um treinamento e no meio do caminho, na hora de criar a conta, vocês tomem um bloqueio. É muito ruim você estar com um treinamento de Bing Ads e não ter o acesso à plataforma para poder executar aquelas aulas que você está aprendendo ali, entendeu? Então, pessoal, hoje o vídeo era breve, curto e objetivo. Era isso, eu queria recomendar esse curso que é fantástico de Bing Ads para quem já tem uma conta, para quem não tem, já deixei minha recomendação. Gostaria de mais uma vez pedir para vocês, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal, ative o sininho, deixa aquele like para fortalecer o canal. Até o próximo conteúdo, se Deus quiser. Fui! 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 Tchau.